É... vamos lá... F. Muniz aí... Ah, fala aí F. Muniz, tranquilo? Boa noite! Boa noite, Basílio Studios, um dos melhores estúdios indie do Brasil. Haha, vamos que vamos! Obrigado aí pela moral, muito obrigado mesmo. E o seu também tá top, cara! Tô aguardando aí as animações, tô ansioso, tô ansioso pra ver essas animações aí. O Vitor falou que podemos discutir, show, muito obrigado. É... Guilherme, sua voz é muito boa pra dublador. Parabéns pelo seu tra... Pô, cara, obrigado aí, obrigado, obrigado. Muito obrigado de coração. A gente faz o que pode. A gente faz o que pode mesmo. Muito obrigado de verdade. Inclusive eu vou dar uma... Não agora, daqui a pouco, daqui a pouco. Vou dar uma palinha aí do Jack porque esse projeto que eu tô fazendo novo, que é com o Jack, ele tem uma variação de vozes que vocês vão entender. Então, agora eu meio que tenho que usar três variações de voz pro mesmo personagem. Tá, é na bom fim. A gente tá contratando no momento? Não. Mas é a intenção no futuro. Até por conta disso que eu criei a empresa também. Uma empresa legalizada, bonitinha. Mas no momento não, pelos motivos que eu falei agora. É... Vamos lá, irmãos Comic. Quais são os tipos de parceria seu estúdio aceita? E quais o senhor considera as melhores? Qual a sua opinião sobre a troca de favores entre estúdios pequenos? Então, essa é uma boa pergunta. Parceria? Depende muito, né? Não que eu rejeite parceria, não. Se a parceria... A parceria é aquela questão assim. Ela tem que fazer bem pra um e pro outro. Já aconteceu da pessoa falar assim. Não, olha, eu tenho uma ideia, não sei o que. Você faz pra mim e eu te divulgo. Tá, beleza. Aí eu vou gastar horas e horas e horas e horas pro cara chegar no Instagram. Ah, o Basílio Estúdio fez aí pra mim. E aí como é que eu pago as contas? Entendeu? Fica complicado, né? Porque não só de sonho vive o homem. Então, claro, a gente tem esse sonho de viver de anime, de viver de série, de mangá, enfim. Mas a realidade bate, né? A gente tem contas pra pagar. Independente se você tem sua família ou não. Então, se você não paga a conta, alguém vai ter que pagar. Se você já é adulto, provavelmente você vai ter que pagar ou ajudar com as suas contas, né? Com a comida, com a luz, enfim. O que for. Então, se a parceria for vantajosa de alguma maneira, claro, nem sempre toda parceria vai envolver o dinheiro diretamente falando. Mas, às vezes, eu faço alguma parceria que me compensa de um lado e compensa a pessoa de outro lado. Uma parceria atualmente que eu tô fazendo é com o Ed. O Ed Caos, do Anime Moment Brasil. Não sei se vocês conhecem ele. Essa... Eu vou até mostrar um trechinho do que eu tô fazendo aqui. Que eu tô fazendo em parceria com ele mesmo. Deixa eu abrir aqui. Então, agora é a hora. Agora é a hora do trechinho. Vou mostrar o trechinho. Eu ainda não vi o chat todo. Eu não sei se o Ed tá aqui. Deixa eu só ver se ele já tá aqui ou não. Mas depois eu vou repetir. Acho que ele não chegou ainda, não. Deixa eu ver. Tá, acho que ele ainda não chegou, não. Mas eu vou mostrar um trecho que nem ele viu ainda. Eu terminei essa parte. Não terminei tudo ainda. Terminei essa parte hoje. Um trecho do que eu fiz. Eu vou colocar pra vocês aí. Espero que o... Pera aí. Não é esse aqui, não. Espero que o áudio esteja bom aí pra vocês escutarem. Tem... Ainda tá meio cru. Ainda não pintei as coisas. Tem algumas coisas que estão coloridas. Outras não. O áudio ainda tá cru. Ainda vou botar uns efeitos. Vou fazer a sonoplastia. Mas já dá pra ver. Já dá pra ouvir alguma coisa. Então eu vou colocar... Vou passar aqui pra vocês. É um comercial que eu tô fazendo. Vou explicar sobre ele. Daqui a pouco. E depois eu passo de novo mais tarde. Então... Vamos que vamos. No começo não tem som não. O som é só no diálogo mesmo. Morar nessa vila às vezes é muito chato. Bem que eu poderia ter alguma coisa legal pra fazer de vez em quando. Hã? Tamo na área. Uhul! E aí? Quem são vocês? E quem é esse bicho feio aí? E a lá? Pra quem agredir? Eu sou o Daila. E esses são meus amigos. Lidia Ventura. Mei Dias. Pedro Pendrive. E Dragone. Viemos te informar que o maior e melhor evento de cultura geek pop nerd que você já viu tá chegando. Quê? É isso mesmo que você ouviu. É o Anime City Taboão. Que vai acontecer no dia 25 de fevereiro. Taboão? Vem com a gente. Então esse é o trechinho. Daqui a pouco eu vou passar de novo. É o trechinho da animação que eu tô fazendo em parceria com ele. Com o Ed Cause. E vai ser exibido lá em São Paulo. Vai ter um evento. Vai ser exibido em outros locais também. Vai passar em outras mídias. E aí a gente tá fazendo essa parceria. A gente já tem uma parceria já há bastante tempo. E aí eu... Eu tinha feito já um comercial pra ele tem... Foi em 2018. Baroeirinha Anime Fest 2018. E a gente já fez outras coisas junto, né? O próprio Classe S também tem uma parceriazinha ali. Então a gente sempre tem feito algumas coisas em parceria. Esse aqui é um comercial também que a gente tá fazendo em parceria. Eu não terminei ele. Ele tá com 1 minuto e 5. Mas deve dar uns cerca de 2 minutozinhos. De um evento que vai ter lá. E foi feito em parceria mesmo. Entendeu? Mas aí depende. Depende muito da parceria. Depende também do trabalho que vai dar. Então tudo isso é estudado, né? Porque não é nem que eu não queira falar. Ah, eu quero fazer todo tipo de animação. Mas eu também tenho que precificar se vai valer a pena eu fazer. Ou se não vai valer a pena, né? Então tudo é discutir. Tudo é conversando que a gente se entende. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.